Olá pessoal, hoje estou aqui na Praia da Sereia. A Praia da Sereia, ela foi escolhida pelo projeto Minha Praia. E é uma das nove praias escolhidas no Brasil. E olha que o litoral do Brasil é muito grande, tem muitas praias. Então pra você ver, o Ministério do Turismo concedeu o certificado de uma das melhores praias aqui do nosso Brasil, é a Praia da Sereia. Ok? Vou mostrar a vocês. Vamos lá, vem comigo! Essa aqui é a Praia da Sereia, gente. Olha bem, olha bem! Olha bem como está lotada e como é uma praia muito bonita. Olha bem! A Praia da Sereia A Praia da Sereia A Praia da Sereia Se inscreva no canal. 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 Aperte o sininho para receber novos vídeos, ok? Não esqueça de deixar seu like. É muito importante para o nosso canal. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.